Desde muito cedo, ainda nos primeiros meses de vida, o ser humano desenvolve instintivamente o senso de defesa. E assim ele defendeu seu brinquedo ou até seu pedacinho de bolo de algum irmão que queria pegar. Defender o que é seu não é uma característica aprendida no convívio social ou pela mídia. É um instinto de defesa, uma necessidade nata de todos os seres vivos, em especial o ser humano. Em uma escala de necessidades, vivenciamos várias delas. O afeto, o convívio social, a autorealização, estima, amor, sucesso. Porém, lá na base, mais forte de que quase todas essas necessidades, uma das vitais e essenciais para a vida é a segurança. Ao longo de nossa vida, conquistamos com muito suor e afim com os nossos sonhos. E esses sonhos, à medida a que vão sendo conquistados, se refletem naturalmente em bens pessoais e materiais. Filhos, casamento, a nossa casa, nosso carro preferido, o tão sonhado videogame do filhão e a joia da mamãe. Nossos pertences visíveis são a materialização de algo maior, intangível. Os nossos sonhos, nosso legado, nossa história. Não podemos permitir que indivíduos mal intencionados arranquem de nós, de forma cruel, tudo o que conquistamos com trabalho e ética. Pensando nisso, surgiu a Center Alarm. A junção de tecnologia de ponta e profissionais capacitados para oferecer segurança para sua família e para suas conquistas. A Center Alarm investe em equipamentos de altíssima tecnologia e uma equipe de ponta para melhor atendê-lo. Mais do que simples câmeras e sensores em seu ambiente, contamos com uma completa solução de segurança. São câmeras que podem ser acessadas por tablet ou celulares. Alarmes, equipes de monitoramento 24 horas por dia. Profissionais treinados para as mais diversas situações de intrusão. Não permita que o mal intencionado leve de ti suas conquistas. Temos uma solução perfeita que sempre enquadra em sua necessidade residencial ou empresarial. Acesse o site. Fale com nossos consultores de segurança. Conheça a Center Alarm. www.centeralarme.com.br